E aí gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar um Pedro Responde Cara, tem muito tempo que eu não gravo um vídeo conversando com vocês, falando assim com a câmera e tal Eu tô estranhando um pouco porque vocês sabem que agora eu tô investindo muito nesses vídeos atuando e tal Tipo o último vídeo que eu postei da minha mãe, que eu até me vesti de minha mãe e tal Fiz umas brincadeiras, umas piadas O vídeo ficou bem legal, eu adorei esse estilo de vídeo Eu pretendo trazer muito mais vídeos assim Só que às vezes eu vou trazer vídeos também meio vlog, conversando com vocês e tal Enfim, como vocês podem perceber, eu estou de cabelo cortado Inclusive já vou explicar pra vocês porque eu cortei meu cabelo E bom, vamos começar agora o nosso Pedro Responde Se você pudesse passar o dia todo com o famoso, qual seria? Bom, eu acho que essa pergunta todo mundo já sabe Quem me conhece aqui no canal, quem já assistiu o vídeo, sabe que eu sou muito fã de Black Bear Ele é um cantor de rap americano e as músicas dele são muito maneiras Então eu com certeza passaria o dia inteiro com ele Quer ser o que quando crescer? Então, eu gosto muito de atuar Pra mim é uma diversão, que eu acho muito interessante esse negócio de você poder viver uma pessoa que você não é, sabe Poder viver várias pessoas Pra mim é libertador, sabe É muito gostoso Porque você deixa de ser você e você descobre uma outra pessoa Você estuda uma outra pessoa E parece papo de maluco isso aqui Mas é real, cara Só quem é ator, quem sente de verdade Que tá, tá ficando muito estranha essa conversa Mas enfim, eu quero ser ator, é isso Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos e eu faço dia 20 de outubro e sou libriano Tua mãe te vende? Então, eu não entendi sua pergunta Não sei porque você quer saber porque minha mãe me venderia Mas, ok Eu acho que minha mãe, ela nem me vende Acho que se você passar, ela me dá, sabe Que do jeito que eu sou insuportável Minha mãe já... Minha mãe, você vai passar aí Tá com o seu filho? Ela vai falar Toma Qual música define você? Então, eu não sei que música me define Porque tem muitas músicas que eu escuto e tipo, acabo me identificando Mas assim, pensando rápido aqui Tem uma música que é do Drake Aquela God's Plan Vocês devem com certeza conhecer essa música Tem uma parte da música que ele fala Ela diz que me ama E eu digo a ela que eu só amo minha cama e minha mãe E eu me identifico muito com isso Sem contar que a música fala dos planos de Deus, né E Deus nunca falha Você pode se ferrar na vida Se ferrar muito Mas um dia Deus vai preparar uma coisa muito boa pra você E é isso Acabei virando um canal evangélico O que que tu tá achando de 2019 até agora? Bom, até agora não teve nenhuma decepção Tá tudo ótimo Eu não tenho o que reclamar de 2019 2019 tá top E eu espero que continue assim Eu estou com leve medo Mas vamos continuar assim que tá... Tá legal Tá namorando? Só porque eu falei que 2019 tava ótimo Tava sem decepção nenhuma Aí a pessoa vem e pergunta Tá namorando? É triste Você vai fazer um filme? Então, agora é a grande novidade que eu tenho pra contar pra vocês Que em 2019 eu vou ter a oportunidade de participar de um filme Que é baseado num livro da Thalita Rebouças Que é o Ela Disse, Ele Disse Eu lembro que na terceira série eu cheguei a ler o livro Ela Disse, Ele Disse E nessa época eu acho que eu nem era ator Nem fazia teatro ainda Nem um dia eu ia imaginar que eu ia participar do filme daquele livro Então, cara, é um negócio muito louco E vai ser um sucesso esse filme Porque o livro já é um sucesso Então eu tô muito animado Eu tô muito feliz por estar fazendo parte desse elenco O elenco é incrível Tem a Maísa Tem a Boca Rosa Tem a Fernanda Gentil Assim, o elenco tá incrível, entendeu? Tem uma porrada de gente profissional Vai ser incrível esse filme E é isso, gente O que você espera de 2019? Então, eu espero que 2019 seja um ano de bastante trabalho Já brotou um Espero que brotem Brotem mais Eu vou investir muito no meu canal Que é o que eu gosto de fazer Adoro fazer esses vídeos Pretendo trazer muita coisa nova pro canal Novos quadros Novas séries Pretendo trazer eu atuando aqui no canal Enfim, é isso que eu espero de 2019 Que seja um ano de bastante sucesso E que eu consiga crescer bastante na minha carreira como youtuber Como ator E, enfim 2019 vai ser um ano do trabalho Vai ser um ano pra eu ser trabalha... Nossa Trabalhador Quando descobriu que iria fazer o filme Ela disse, ele disse Qual foi a sua reação? Então, eu lembro que eu tava com a amidalite Eu tava muito mal Eu tava de cama Com febre E aí, a dona da minha agência, né? A Ieda Ela ligou pra mim E ela falou Pedro, eu quero falar com a sua mãe Aí eu já fiquei tipo... Porque, tipo, a Ieda nunca liga Então eu falei Por que ela tá me ligando do nada, sabe? E eu tinha feito o teste do Ela disse, ele disse, né? Eu passei pra minha mãe, né? Pra ela falar com ela E aí depois minha mãe falou Pedro, você tá no filme Ela disse, ele disse e tal E aí eu comecei a ficar muito feliz Eu acho que até eu esqueci Que eu tava com febre E tava passando mal E foi muito bom Sério, foi... Incrível Enfim, gente Vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa um like Deixa seu comentário aqui embaixo Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal, claro E outra coisa Vai lá no Instagram E segue o perfil oficial do filme Ela disse, ele disse o filme E lá tem tudo Lá tem os bastidores Vai mostrar um bando de coisa pra vocês Pra vocês ficarem já por dentro do que vai acontecer E aí guardar esse filme Que vai ser incrível Tem um elenco incrível Uma direção incrível Um roteiro incrível E tá incrível E vai ser muito bom E aproveita também pra me seguir lá no Instagram Arroba Pedro com o Davi E é isso aí Valeu e... Tchau